Um cidadão tem deitado e enrolado na região da Gleba Paliano, praticado inúmeros furtos. O problema é que ele é preso, mas ele nunca fica na cadeia. O ladrão age com muita naturalidade. Em segundos, ele abre a porta do carro, dá um tranco e leva o veículo embora. Esse furto aconteceu mais uma vez na região da Gleba Paliano e foi cometido pelo mesmo homem que já tinha furtado outros dois veículos no mesmo local semanas atrás. Num desses casos, o acusado foi preso por policiais militares na PR-445 em Cambé. Ele estava dirigindo o Afiorino, furtado minutos antes. Esse veículo que foi roubado por esse homem que aparece no vídeo aí, logo pela manhã dessa segunda-feira, ele levou esse Fiat Uno e abandonou ali no Jardim Shangri-La. À noite, a polícia militar acabou encontrando esse veículo abandonado. Ele foi entregue para o proprietário. O acusado já tem vários antecedentes criminais e teria confessado à polícia que não tinha intenção de parar com o crime. E a população deve perguntar, mas e a polícia? Por que é que não faz nada? A polícia tem feito sim. Tanto é que esse homem já foi preso várias vezes e ele mesmo diz para os policiais que continuará roubando. Por quê? Porque não dá nada. A impunidade é grande e esse homem sabe e é por isso que ele continua reincidindo. E é claro, atormentando o cidadão trabalhador de bem, que quando não tem seguro, vai ter os seus bens furtados do interior do veículo. Quando não, passar o susto de ter o seu veículo levado e somente, posteriormente, é recuperado. E olha lá quando é recuperado. O Uno furtado ontem foi recuperado no mesmo dia por uma equipe da polícia militar. O carro estava semi-depenado em estado de abandono na rua da Arsílio Eger, no Jardim Xangrilá. A ousadia desse criminoso tem desanimado até a própria polícia. Infelizmente, nós temos que conviver com esse tipo de gente e com essa impunidade que tem atormentado nós trabalhadores. E aí, né? Esse cara não fica preso. É impressionante. Até a polícia desanimou já com esse cara, tá? Animou. Porque a polícia prende, a justiça solta. Daí ninguém merece, né?